O Test Drive de hoje do Auto Mundo é com o Compacto Mobi, super lançamento da Fiat. Versatilidade, conforto, segurança, alguns dos atributos, além da versatilidade desse modelo, né Aldo? É isso aí Roberto, o Fiat Mobi trazendo aqui para vocês essa grande novidade, esse grande lançamento para esse ano de 2017. Um carro versátil, compacto, espaçoso internamente e maravilhoso de dirigir. São várias versões e a gente hoje vai mostrar a versão Way, né, que é a top desse modelo desse carro. É, é um carro que vem com várias, várias versões, é um carro que vem desde ele somente com ar-condicionado e direção hidráulica. E aí ele vai acrescentando vidros, travas, retrovisores elétricos, chegando até essa versão top que é para a linha Way. É um carro muito bacana de dirigir, é um carro que é para dentro dos grandes centros urbanos, para você ter uma grande mobilidade, um grande conforto e a economia fora do normal. Então, basta a gente ter que ir a bordo do carro para saber toda essa versatilidade que ele oferece. É, tudo que a gente tem falado, a gente tira toda a dúvida nesse momento, que é o nosso test drive. Pois vamos lá, vamos lá com a gente. Bom, Alta, agora a gente está a bordo do Fiat Móveis, esse super lançamento da Fiat, que chegou com tudo no mercado brasileiro, principalmente no Piauí. A gente já observa que a gente consegue ver esse carro em várias cores, várias versões, pelas ruas de Terezinha. É, Roberto, é um carro que veio realmente para surpreender o nosso mercado. É um carro que vem pelas grandes dificuldades dos centros urbanos de mobilidade. O propósito do carro é esse, mas sem deixar a questão do conforto e do espaço interno. É um carro que surpreende ao entrar dentro do veículo, como você está agora mesmo testando, um bom espaço interno, tanto para os ocupantes dianteiros, como também para os que vão no banco de trás. Um espaço para cinco pessoas. Dentro desse padrão Fiat, não pode abrir mão da tecnologia e do conforto, né, dos acabamentos diferenciados, das linhas de banco, do tipo de tecidos, entendeu? É um carro que vem realmente com bastante requinte para a linha que esse carro se encontra. Sempre a Fiat procurando atender todos os públicos, né, e para todas as questões de idade e tamanho. Vem sempre procurando atender ao público, né, tanto de baixa estatura como de alta estatura. O exemplo é o banco com regulagem de altura, que normalmente o cliente só pensa em questão de elevar. Mas para pessoas que têm uma altura já bem maior, ele vai fazer com que você tenha o acesso a facilitar a você entrar dentro do veículo. Então ele vai atender tanto ao público de baixa como de alta estatura. A gente observa também uma nova central, né, uma interatividade maior para os ocupantes que vão a bordo desse carro. É, aqui o sistema de multimídia do veículo, né, aliás, o sistema de som do veículo, não o sistema de multimídia, mas um sistema de som onde você pode conectar o teu celular ao sistema de rádio, onde você vai ter todo o conforto e toda a segurança. Ao o telefone tocar, você atender com segurança e que realmente não perca a atenção do trânsito, certo? Ele vem com um sistema de som, Roberta, bem diferenciado em relação, onde você vai ter toda a mídia, onde você pode interagir o teu celular e o sistema de som do carro, através de via Bluetooth, conexões auxiliares, entendeu? Fazendo aí essa interação entre o teu aparelho e o som do veículo. Outro destaque que a gente observa no modelo são as saídas do ar-condicionado, né? Tem um design diferenciado, o modelo, e oferece saídas de ar para todos os ocupantes do carro, né? É, o sistema de ar-condicionado desse carro vem bem diferenciado, é um sistema muito bacana, onde tem até, inclusive, uma flexibilidade nos difusores, entendeu? Para o nosso tipo de temperatura de Teresina, é um grande diferencial que a Fiat trouxe para a gente aqui, certo? Outro ponto forte que eu acho bacana desse carro é o sistema de navegação em relação ao que você pode analisar. Consumo do veículo pelo trip, onde você aperta as informações aqui no computador de bordo, ele vai lidar com o consumo instantâneo, consumo médio, média de velocidade, autonomia, quantos contos faltam para o carro chegar à reserva, entendeu? Então, você tem todo o carro em mão, com todas as informações de que anteriormente você só encontrava em veículos de outra categoria. Aviso de manutenção do veículo, que já é uma característica da própria Fiat, né? Isso, esse aviso de manutenção é um detalhe interessante que ele dá tanto por quilometragem, como também pelo tempo. Se o carro está completando um ano e ele não chegou dentro daquelas quilometragens previstas de revisão, que hoje é a cada 10 mil quilômetros, ele também vai lhe dar o alerta e você não vai ter aquela desculpa de dizer esqueci de levar meu carro para fazer a revisão. Bom, Alta, a gente está chegando no final do nosso test drive, chegando ao nosso destino. Alta, queria saber de você se todas as versões do modelo do Mobi Way e outras versões estão disponíveis no mercado piauense para o nosso público do alto mundo. Sim, Alberto. Toda a linha Fiat, inclusive toda a linha Mobi, desde a Waze até a Way One, com disponibilidade em todas as lojas do JVX. Tanto na JVX da Tabuleto, com o nosso amigo Flávio, na JVX de Gil Martins, onde eu estou lá à frente, JVX Frey Serafim, com o nosso amigo Guilherme, JVX Centro, com o Nara, e a JVX 13, com o nosso amigo Ilmar. Fora, a JVX Bit, com o meu irmão brother Antenor, e JVX Caxias, com o nosso grande amigo Vaconcelos. Quem quer conferir toda a mobilidade desse lançamento da Fiat, basta fazer como a gente, fazer um test drive, conhecer todos os atributos, as versões desse modelo, que tem o carro certo para você. Além disso, você pode personalizar seu carro do jeito que você quiser. Com certeza, é um carro que dá a mobilidade, dá todo o conforto e você bota o carro da melhor maneira. Bom, Alberto, obrigada. Adoramos o test drive e super indicamos para você que está no programa Auto Mundo. Faça um test drive, tire todas as suas dúvidas, a equipe do Auto, como de qualquer JVX, vai estar aguardando por você.